Vamos à música. Vamos à música. Elas também poderão ser uma das maravilhas docinhos. As bombocas. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo, é a mulher. Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é. Quem vai mandar no mundo, é a mulher. A mulher enfrenta o frio, enfrenta a chuva, enfrenta o sol A mulher está na política e até no futebol A mulher já é quem manda e não é mentira A minga não adianta ser mandão, com ela não se faz farinha A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha O homem ficou para trás e já está a perder a graça Não tem tempo para a mulher, às vezes já nem abraça A mulher é o começo, meio e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher A mulher tal como o homem já escolhe a profissão Há mulheres na estrada a conduzir um camião As mulheres lavram a terra cheias de força e vigor Lá vão elas pelo monte, conduzindo o seu trator As mulheres também são para o homem, uma paixão Eu defendo a mulher, não tenho medo de intrigas A mulher carrega ao filho, nove meses na barriga A mulher é o começo, meio e fim da nossa vida Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Existe um banho de Itália em que se fala bastante Mulher ao volante, perigo constante Mas isso é mentira, mas isso é mentira Mas isso é mentira, eu digo Oh minha gente, pesquisa realizar Diz que mulher na estrada, causa menos acidentes Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Quem vai mandar no mundo, eu sei quem é Quem vai mandar no mundo, é a mulher Bom bocas! Bom bocas, estamos de volta à cozinha!